Olha, na pandemia, produtos como sabonete, álcool em gel e máscaras faciais são indispensáveis para proteger a população contra o novo coronavírus. Mas nem todo mundo tem condições de comprar esses itens. E foi pensando nisso que o Rotary Club Fátima promoveu uma ação social hoje à tarde na Vila Porto Centro, para levar saúde e solidariedade a quem mais precisa. A igrejinha de Santo Antônio do bairro Porto Centro estava diferente, com materiais de higiene e limpeza por toda parte. Dona Maria Helena recebeu os produtos com muita alegria. Muitas pessoas já passaram por situação difícil, problema do coronavírus, eu também já fui vítima no início, a minha nora já foi vítima, e aqui muitas pessoas já passaram por isso aí, né? Estou feliz, só não por mim, por nós todos que vamos receber. Esses kits com sabonete líquido, álcool em gel, detergente, máscaras e outros materiais foram entregues na tarde de hoje para líderes comunitários que vão distribuir os produtos a 350 famílias do bairro Porto Centro, beneficiando cerca de 1.750 pessoas. Uma iniciativa do Rotary Club Fátima. Essa ação de hoje acontece em parceria com o Rotary Club de Singapura. Então, assim, nós encontramos parceiros rotarianos do outro lado do mundo, que nesse momento de pandemia estenderam a mão e se juntaram a nós. Os voluntários também já distribuíram no bairro testes de Covid para que a Fundação Municipal de Saúde realize diagnósticos na UBS do bairro. A solidariedade é uma das principais armas contra a pandemia. E vale lembrar que estender a mão ao outro é simples e também gratificante. Porque quem é voluntário, quem tem no sangue o servir, se realiza com isso. Então, é feliz quem doa, é feliz quem recebe. Iracema também recebeu os kits. Ela e o marido estão desempregados. Sem dúvida, uma ajuda que chegou em boa hora. Estou muito agradecida por essa ajuda que o Rotary está nos ajudando. E eles sempre estão nos ajudando aqui na comunidade. Uma das lições que esta pandemia está trazendo para o mundo todo é de que nós não vamos vencê-la sozinhos. É preciso que todos nós nos ajudemos e que a gente possa dar as mãos uns aos outros para enfrentar este novo coronavírus.